Olá, moçada boa do Brasil e do mundo! A notícia acontece com certeza, pelo possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa história junto e apoio de vocês. A quem chega no canal, seja muito bem-vindo. Caderno, a página anterior, nas continuidades. A voz da cidade, com agendor filho, segurança pública, órgãos essenciais, Felipe Holanda, primeiro-tenente da PM, PM Polícia Militar, olha só, Rafael Mendonça Maia, primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, sábado 23 de março, horário das 12h às 13h. Fique ligado, site Rádio Nova, virando a fora do caderno, ribeirão.com.br, Rádio Nova Ribeirão, uma imagem compartilhada. No programa deste sábado, 23, vamos falar sobre segurança pública, órgãos essenciais. Eu tenho a honra de conversar com o primeiro-tenente da PM, Felipe Holanda, e com o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Mendonça, às 12h. Conto com a sua audiência, uma mensagem de texto abaixo, agendor filho, eu podio ativar, entre aspas, amigos do rádio, na terça-feira, 19 de março, 24h, às 10h44. Fiquei aqui da manhã, comendo, na próxima página do caderno, o talho é exclusivo. Fique ligado, põe a vieta linda, interessante, hein? Chiquinha na bota, uou! Dan 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 Tchau.